Olá meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, olha, aposentadoria por tempo de contribuição na veia. Mas Giovanni, para que eu quero saber de aposentadoria por tempo de contribuição? Esse benefício vai ser extinto pela reforma da Previdência. Meus caros, pensa bem, o Bolsonaro acabou de entregar a proposta ao Congresso. Vai ter todo o processo legislativo, no Senado e na Câmara. Depois ainda tem as regras de transição. Até isso tudo acontecer, gente, tem muitas águas para rolar. E até lá, o senhor, a senhora, os seus amigos e parentes ainda podem se beneficiar da aposentadoria por tempo de contribuição. É por isso que a gente vai estudar esse benefício tão importante, ok? Por favor, antes de mais nada, curta, compartilhe, principalmente, se inscreva no nosso canal. É muito importante essa sua ação para que o YouTube entenda que essa informação é relevante e deve ser divulgada para muitas pessoas, tá bom? Vamos lá, gente. Base legal, gente. Base constitucional, fundamento condicional dessa aposentadoria é o artigo 201, parágrafo 7, inciso 1. Olha o que diz, é assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições, inciso 1º, 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher. Então, gente, essa redação foi dada com a emenda constitucional 20 de 98, porque até então o que se regia ali não existia tempo de contribuição, era tempo de serviço, tá? E na aposentadoria por tempo de serviço, você também poderia se aposentar proporcionalmente. Então, já respondo aqui antes que me perguntem. A aposentadoria por tempo de contribuição não tem a espécie proporcional, tá ok? Vamos lá, gente. Fato gerador. Fato gerador. 35 anos homem, 30 anos mulher. E, né, seguindo aí as regras de transição da emenda constitucional 20, principalmente no seu artigo 4º, o que quer dizer lá? Olha, enquanto não existiu o conceito de tempo de contribuição, se utiliza o conceito de tempo de serviço, mas, logo em seguida, o decreto-lei 348 de 99, tá? A emenda constitucional 20 foi de 98, e o decreto-lei 348 foi de 99. Olha o que diz o artigo 60. Gente, isso aqui vale ouro. Preste atenção, porque aí você entende o que é tempo de contribuição, e você tendo alguns desses tempos aqui, você pode buscar o reconhecimento disso junto ao INSS. Olha, vamos lá. Inciso 1º do artigo 60. Período de exercício de atividade remunerada. Claro, tá trabalhando ali. Ah, Giovanni, mas eu trabalhei, a empresa não reconheceu. Você vai pegar toda a prova dessa atividade remunerada e vai pedir o reconhecimento disso junto ao INSS. Tempo de serviço militar, inciso 4º. Eu queria recolocar isso aqui, sabe por quê? A gente tá falando de tempo de contribuição, só que o serviço militar, gente, não contribui, não existe contribuição previdenciária no serviço militar. Na verdade, o serviço militar nem previdência tem. Como assim não tem, Giovanni? Bolsonaro é reformado, é reformado, sem ter pago uma contribuição. Não existe sistema previdenciário militar, gente. Não existe. O Bolsonaro já é aposentado ou reformado pelo sistema militar, mas com reforma, sem ter pago uma contribuição. Ele pode, né, mas o trabalhador rural, não. Vamos lá, gente. Inciso 5º fala recebendo salário maternidade. Período de exercício de salário maternidade também. Inciso 6º, segurado facultativo. 9º, período em que estiver recebendo benefício por acidente de trabalho. A súmula 73, a gente cansou de vê-la aqui, ela fala que o período só é reconhecido o período intercalado em auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Nesse caso aqui, o inciso 9º coloca, se for acidente de trabalho, pode ser reconhecido como tempo de contribuição, tendo sido intercalado ou não, tá bom? Inciso 10º, gente, segurado rural que trabalhou anterior a 1991. O que que acontece, gente? Até 91 era tempo de serviço. Então, esse trabalhador rural não precisava recolher, porque era tempo de serviço. Depois de 91, se ele quiser pegar esse tempo de trabalho rural para reconhecer, para que influencie no seu cálculo de benefício, a gente já fez a aposentadoria de trabalhador rural aqui, anterior a esse. Você precisa recolher as contribuições. E o 22, o que diz? Tempo exercido na condição de aluno aprendiz. Olha aí, tem muita gente que pode ter esse tempo aí e conseguir sua aposentadoria por tempo de contribuição, hein? Vamos lá, gente. Tá bom, Giovanni, mas como eu vou provar isso? Qual é o início? Vou provar esses tempos de contribuições. Vamos lá, gente. Artigo 29A da Lei nº 8.203. Olha o que eu coloco. 29A. O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, KINIS, sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário de benefício. Já vimos aqui como calcular benefício, expliquei o que é salário de benefício. Comprovação de filiação ao regime militar, geral de previdência social e tempo de contribuição em relação de emprego. Então, gente, olha para o terceiro que diz. A aceitação de informações relativas a vínculos e remunerações inseridas extemporaneamente, depois, né? Agora você quer recolher aqueles retroativos lá. No KINIS, inclusive ratificações e informações... retificações de informações anteriormente inseridas, fica condicionada a comprovação dos dados ou das divergências apontadas conforme critérios definidos em regulamento. Tem um regulamento interno lá. Você vai fazer um processo administrativo para reconhecer os tempos que não estão aqui. Reconhecendo esse tempo, você vai poder recolher os retroativos. Reconhecendo os retroativos, você atinge aí o tempo de contribuição para se aposentar por tempo de contribuição. Então, artigo 29A, parágrafo 3º. Vamos lá, gente. Súmula na veia. Eu quero ir lá para a súmula. Súmula 75. Olha o que ela diz, gente. A carteira de trabalho e previdência social, CTPS, em relação a qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade, goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Como é que é isso, gente? Você está lá com a carteira assinada. Você consegue, junto com ela, demonstrar que você teve rescisão trabalhista, lá documentos lá de antigamente, sacou fundos de garantia, sacou PIS. Então, tudo isso consegue juntar a folha de empregados daquele período. Então, ela goza de presunção relativa. Tá? Ótimo. Juntando mais uns documentos, ela vai valer. Mesmo que não esteja no Quinis. Ok? Súmula 31 da TN1, olha o que diz. A anotação na CTPS decorrente de sentença trabalhista homologatória constitui início de prova material para fins previdenciários. Ah, não, Giovanni. Olha só. Olha como as pessoas são capriciosas. Não era tempo de serviço antigamente? Agora é tempo de contribuição. O cara não conseguia... O cara nunca trabalhou. Dez anos atrás, ele está há cinco anos sem trabalhar. Ou há cinco anos atrás, ele ficou sem trabalhar. Aí, o que ele fez, gente? Ele vai, entra com uma ação trabalhista, conhece alguma empresa. A empresa vai lá, aceita tudo o que ele está pedindo, inclusive o tempo, porque ele já entrou com essa ação depois do prazo prescricional. Reconhece, ele pegava essa sentença e tentava reconhecer no INSS para tentar aposentadoria por tempo de serviço. Isso era muito feito nas fraudes, por isso que mudou de tempo de serviço para tempo de contribuição. E aí, gente, olha só o que a súmula chegou no STF. Olha o que a súmula 225 do STF colocou. Não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira de trabalho. Não é absoluto. Você combina ela com a súmula 75 da TNU, que fala que ela é relativa. Ok? E, para que a sentença trabalhista tenha... faça prova relativa ao início de prova material, ela deve ser juizada antes do prazo prescricional. Por quê? Porque se for depois do prazo prescricional, é apenas declaração e só vai reconhecer o vínculo. E, para reconhecer esse vínculo, a empresa vai reconhecer, porque não vai perder mais nada, já prescreveu, entendeu? Então, essa sentença só vale se for juizada antes do prazo prescricional de decadência. Carência, Giovana, isso aqui é bacana. A gente já falou disso daqui, mas a gente vai falar de novo. Qual é, gente? Precisamos de 35 anos de contribuição, não é isso? E 30 anos de mulher. Aqui, gente, não exige idade mínima. Tem gente que fala, não, eu tenho que ter 35 anos de contribuição e mais 50 anos de idade para conseguir me aposentar por tempo de contribuição, não. A idade vai influenciar no fator previdenciário, mas aqui não tem idade mínima, não. Certo? Alcançou 35 anos de contribuição, você tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. A mulher, a mesma coisa. Tem uma exceção ao professor, a gente já vai falar sobre ele. Súmula 73 da TN1, gente. O tempo de gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não decorrente de acidentes de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuição para a Previdência Social. Mais uma vez falando sobre isso aqui. Está em auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Terminou? Cessou? Recolhe uma contribuição. Todo esse tempo que você estava em auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez vai ser contado como tempo de contribuição. Então, só essa dica aqui é interessante. Vamos supor que você tenha 15 anos trabalhado. Depois desses 15 anos, você, homem, já está 20 anos em aposentadoria por invalidez. Então, é muito melhor você encerrar a sua aposentadoria por invalidez, recolher uma contribuição, pegar todo esse tempo 35 anos de contribuição, porque é um período intercalado, e se aposentar por tempo de contribuição. Muito melhor do que ficar em aposentadoria por invalidez e ficar no pente fino o tempo todo. E a mesma coisa serve para auxílio-doença. Dica de ouro, não é verdade? Vamos lá, gente. Eu queria lembrar aqui, como a gente está falando de carência, está lá no artigo 25, para inciso 2. Qual é a carência, gente? 180 meses. E aí eu quero colocar isso aqui de novo, a história do médico para vocês. Um médico se formou ali com seus 20 anos de idade e nunca foi na INSS, mas tinha o seu consultório, atendia e tudo mais. Quando ele completou 35 anos de contribuição, ele falou, não, eu vou ter coragem, eu não gosto da INSS, mas eu vou ter coragem, vou lá na INSS. Aí ele chegou lá na INSS, falou, olha, eu quero recolher meus 35 anos de contribuição, porque eu tenho prova aqui, que eu exerci atividade remunerada. artigo 60 do decreto 348, inciso 1º, ele exerceu atividade remunerada. Eu quero. Tá bom. O servidor da INSS vai falar, olha, está aqui, seus 35 anos vão dar 350 mil. Ele está bom, vou lá no banco agora e pago. Foi lá, pagou 350 mil. Aí no dia seguinte ele foi lá, todo feliz, é, agora eu vou me aposentar. Aí quando chegou lá no servidor, falou, e aí, tudo bem? Falei contigo aí essa semana. Olha só, meu amigo, me aposenta aí agora por tempo de contribuição, porque eu já tenho 35 anos de contribuição. Aí o servidor vai olhar e falar, então, agora eu só tenho que esperar a carência, porque a carência de 180 meses só começa a contar a partir do primeiro pagamento sem atraso. Como o senhor pagou só ontem, então agora eu só tenho que esperar esses 15 anos para se aposentar. Isso que é a carência dos 180 meses para aposentadoria por tempo de contribuição. Então vai ter muita gente aí se afundando, por quê? Porque vai ter advogado orientando, mandando ele recolher agora. Não, recolhe logo os 35 anos, e aí você se aposenta por tempo de contribuição. Só que se ele não tem nenhum recolhimento lá 15 anos atrás, sem atraso, vai começar a contar carência agora. Ele está ferrado. Ele e o advogado vai ter que se explicar. Certo? Gente, eu queria colocar três exceções aqui para vocês. Olha, a primeira, gente, eu vou colocar aqui, é o segurado especial. Segurado especial, trabalhador rural, acabamos de falar dele aqui no vídeo anterior. Ele, ele não tem, ele não pode se aposentar por tempo de contribuição, tá? Por quê? Porque ele não recolhe contribuição. Mas, em alguns casos, vimos também na aposentadoria por idade, que ele recolhe contribuição. Aí ele pode se aposentar como aposentadoria híbrida, ou totalmente como aposentadoria por tempo de contribuição, porque ele pode optar em recolher as contribuições relacionadas à atividade rural dele, para não receber um salário mínimo. Lembra disso? A gente conversou lá na outra. Então, se ele optar em recolher as contribuições, ele pode se aposentar por tempo de contribuição ou híbrida. Se ele não optar, ele vai receber lá um salário mínimo, e o segurado especial não pode se aposentar por tempo de contribuição. Só se recolher, ok? A outra, gente, o segurado individual e contribuinte, o segurado facultativo e contribuinte individual, também, gente. Por quê? Porque esses dois, eles podem optar em pagar 5% ou 11%, e você pagando 5% ou 11%, não dá o cálculo ali, a base de cálculo suficiente para você se aposentar por tempo de contribuição. Então, a não ser que eles completem o que falta, tanto 11% quanto 5%, para se aposentar por tempo de contribuição. Aí ele vai conseguir. Gente, data do início do benefício, gente, é igualzinho, olha só, se ele é empregado ou empregado doméstico, tá? Ele vai requerer, ele tem, a partir do desligamento da empresa, ele tem 90 dias para requerer. Se ele requerer dentro desse prazo de 90 dias, a partir do seu desligamento ou de completar os 35 anos, ele vai receber todos os retroativos. Se não, começa da data do requerimento administrativo. Se foi reconhecida em decisão judicial, se houve requerimento administrativo negado anteriormente, dá a data do requerimento administrativo negado. Se não houve requerimento administrativo negado, dá a data da citação válida ao INSS, ok? Renda mensal, gente, valor do benefício. Renda mensal inicial. Gente, o valor do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição é 100% do salário de benefício, mas é obrigatória a utilização do fator previdenciário. Mas, é obrigatório, mas, se eles atingirem, se essa, é 29C, artigo, lei 8.213, 29C, se ele atingir 95 pontos homem e 85 pontos mulher, ele pode optar ou não, aí ele não precisa, não vai utilizar o fator previdenciário. Por que pode optar, Giovanni? Porque se o fator previdenciário for favorável a ele, a idade dele for superior, esse fator previdenciário vai aumentar o benefício. Não, Giovanni, o fator previdenciário aumenta, benefício aumenta. se você está com a gente aí desde o início dessa sequência de vídeos previdenciários, você vai ver que o fator previdenciário pode aumentar sim. Então, aqui, gente, resumindo, resumindo, salário de benefício, 100% salário de benefício, mais aplicação do fator previdenciário. Se ele atingir 85 pontos mulher, 95 pontos homem, como é que é feito esse cálculo? Vai pegar a sua idade mais o tempo de contribuição, 50 anos de mulher com mais 35 anos, 45 anos de mulher, com mais, não, 50 anos de mulher com mais 30, 30 anos, 35 anos de contribuição dá 85, mas aí seria o homem é 95, entendeu? Aí seria 60 anos homem e 35 anos de contribuição. Gente, tá vendo? O mulher hoje tá aposentando com 50, o homem com 55 em tempo de contribuição, sabe? Vamos lá, vamos seguindo, vamos ver essa reforma aí no que vai dar. Então, 29C, gente, fala disso, se você atingir a pontuação, a aplicação do fator previdenciário é facultativa. Lembrando que essa pontuação a partir de 31 de janeiro, 31 de dezembro de 2018, que foi agora, ela começa a aumentar mais um ponto. Então, agora, hoje, são 86 pontos, e 96 pontos, certo? Aposentadoria do professor, artigo 29C da lei 8.213, vamos ler comigo. Para efeito de aplicação, perdão, né? Foi alto. para efeito de aplicação do disposto do caput e do parágrafo segundo, o tempo mínimo de contribuição do professor e da professora, que comprovarem exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio, será de respectivamente 30 anos e 25 anos, reduz 5 anos para cada um, ok? serão acrescidos em 5 pontos a soma da idade e o tempo de contribuição. Gente, tem que ser ensino superior, ensino superior, exclui aqui, gente, ensino superior, cursinho, explicadora, cursinho preparatório, exclui, exclui, ensino infantil, médio e fundamental. Ah, Giovanni, entendi. Olha só, gente, atenção, a efetiva, o que é essa, se questionou lá no STF, o que é essa efetiva, efetiva, atividade de magistério. Aí a lei, gente, 9394, de 96, que é a lei de diretriz e base da educação, ela, no artigo 67, parágrafo segundo, ela estabelece isso, olha o que diz, são, aí papapá, né, pontinho, pontinho, são consideradas funções de magistério, as exercidas por professores e especialistas em educação, abre aspas, especialistas de educação, o STF não aceitou, no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas além do exercício da docência, as de direção escolar, as de coordenação, e assessoramento pedagógico, tem muito professor aí, achando, que é só o tempo, o tempo em sala de aula, que conta, mas olha aqui, esse artigo, 67, parágrafo segundo, a única coisa que sai aqui, que o STF não aceitou, são esses especialistas em educação, o resto, gente, se é diretor, olha só, incluída além, incluídas além, do exercício de docência, direção da unidade escolar, e as de coordenação e assessoramento pedagógico, meu amigo, minha amiga, vimos tudo sobre aposentadoria por tempo de contribuição, o que você está esperando? O primeiro passo que você vai dar agora, que nis detalhado do seu tempo de contribuição, depois procura alguns buracos ali, e ver o que você pode recolher retroativamente, além de considerar que, principalmente você professor, se você exerceu atividade, olha aí, mais uma vez eu vou ler, incluídas além, do exercício da docência, as de direção de unidade escolar, as de coordenação e assessoramento pedagógico, meu mestre, você pode se aposentar ainda, por tempo de contribuição, e é uma boa saída, viu, espero ter ajudado, por favor, continue conosco, se inscreva no nosso canal, um grande abraço, e até nossos próximos vídeos, tchau!